Sempre furando o cerco da polícia Sempre pensando em rotas evasivas Sempre flertando com adrenalina Jovens brancos na rota da cocaína Os punk comendo Mac Trash Quase quatro anos sem soltar uma track Os alunos da Unirio tocando Afrobeat Esquerda caviar ocupando mink Garotos pretos vendendo Heineken Pra alunos e professores brancos de teatro Caetano Veloso cantando com coca Burgueses socialistas dançando maracatu E me pedindo pra fumar Chuto um cachorro com vida Drogas, armas, tretas com a polícia Um saco de droga dentro das calças Ok toque dentro da camisa A pauta da classe vai morrer polícia Eu sou dobrador Um sushi novo no Leblon e você não gostou Você não gostou? Já leu de trás pra frente o Michel Foucault Chama Fabi Borges porque a rua não me ensinou Me poupa dos detalhes Descartes e Claude Lévi-Strauss Perturbação era o meu vulgo O coroa que botou Eu tô gestando a minha morte ao som do agogô Seu avô era anarquista O meu estofador Eu tô na estética da crueldade do Antonin Arthur Os sentimentos são esquemas A dor é a dor Então cola o pôster do Tupac Que eu cansei amor Inferninho, o espoleto Os anos 2000 passou Avisa pro Kubrick Eu conheço todos os seus truques Eu jogo xadrez com a morte Eu não quero o mesmo fim do Herzog Eu virei um super pivetão Descendo a voluntários Eterno retorno é uma máquina de cortar sample Vem sem caú Não pode vacilação Quem cheira muito acaba indo pro caixão Eterno retorno é um super pivetão 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 Obrigado.